Olá, tudo bem? Meu nome é Fortunato, eu já sou acordeonista há 53 anos, e hoje estou aqui para falar para você o que é um acordeon, para você que é iniciante, para você que está aprendendo, já conhece o acordeon, mas não sabe como executar e tem vontade de aprender, e eu estou aqui para dar algumas dicas para você sobre esse instrumento aqui. Espero que vocês gostem. Música Música É um prazer estar aqui com vocês, e isso daqui para quem não conhece é um acordeon, tem muita gente que chama isso daqui de sanfona, mas não é sanfona. A tradicional sanfona é aquele instrumento pequeno de oito baixos, conhecido por pé de bode, aquela é a tradicional sanfona, é a sanfona que funciona o som sempre tonando, ela abre um som, quando fecha é outro, então o acordeon é diferente, tem o folha aqui, parece uma sanfona, mas não é. Você abre, você abre é um som, quando fecha é o mesmo, na mesma tecla, você percebe que quando eu aperto uma tecla aqui, quando eu vou fechar, eu posso fechar a mesma tecla com o mesmo som, então isso chama acordeon ou harmônica, não tem nada a ver com sanfona. Música De repente você tem um acordeon, você quer aprender a tocar, e você ainda não aprendeu a posicionar ela, então o que você tem que fazer? Tem as correias, essas correias tem que ser mais ou menos largas, você tem que acentuar bem ela aqui nos ombros, e se você apoiar ela assim em cima da perna não dá certo, por quê? Porque você vai começar a puxar, ela vai ficar jogando o teclado, então não, não funciona assim, então você prende um pouquinho aqui, perto do joelho, aqui olha, não deixa essa parte movimentar, porque você vai começar, vai começar agora a debilhar o teclado, movimentando os exercícios aqui dos dedos no teclado. Então o que que precisa para executar um acordeon? É dedilhando, é treinar os dedos, que seria por exemplo uma escala natural, eu pego uma escala natural, por exemplo, eu sintonizo, já toco um pouquinho, estou sintonizando um dó maior natural aqui, então eu começo a treinar os dedos de cima para baixo aqui primeiro, né? Estou sentindo o dedo na mão, eu vou lento assim, e vou embalando os dedos. Perceberam que é prática de dedo para executar acordeon? Eu estou mexendo na primeira escala aqui a posição de dó maior, estou mostrando como faz a técnica para executar acordeon. Então eu estou aqui, eu pego lá dentro da primeira tecla de baixo, eu começo com o minguinho, né? E vou lá no segundo dedo, terceiro, quarto, quinto dedo. E vou subir na escala, e vou indo, 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 e vou indo aos meus dedos. E param na posição de comecei. E é por aí, é técnica de dedo para tocar acordeon. Não se preocupe com os baixos Os baixos, os botões dos baixos do acordeon Aqui não podem cobrir o teclado O teclado precisa aparecer Porque aqui você está explicando a música Você tem que executar a música aqui no teclado Então quem está de ouvido Ele quer ouvir você executando o acordeon No teclado primeiro Então não se preocupe por enquanto com os baixos Porque os baixos você pode aprender depois Que são ritmos, é compassos Então é o tempo da música Está tudo lá na mão esquerda Não se preocupe, não esquenta a cabeça Comece primeiro então treinando o teclado Aí você começa com técnica dos dedos aqui no teclado Então vai facilitando os cinco dedos das mãos E da mão direita E vai crescendo devagarinho E vai indo E vai indo E vai indo E vai indo E do até chegar em baixo Dentro da escala de dó Pronto, parou em baixo de novo Aí você começa de novo Tenta agora o mais rápido que você puder E vai indo E vai indo E vai indo Então já foi mais rápido E é por aí Dentro da escala de dó Até você descobrir E vai indo E vai indo O ar aqui dentro O fólio do acordeon Não pode ter vazamento de ar Em hipótese alguma Não pode vazar ar É um instrumento que ele tem que estar 100% Pressão de fólio funcionando aqui 100% Então ele não pode ter vazamento de ar Tranquilo Já deu pra você entender mais ou menos o que é um acordeon Espero que vocês tenham gostado deste princípio aqui de alto E eu aguardo também que vocês mandem vídeo de vocês também E pra mim vai ser interessante também Conhecer vocês E procurar também ouvir aquilo que vocês estão fazendo sobre acordeon E vai indo